Opa, calma, eu dei um recado pra você, mas isso você vai ver lá no final do vídeo, você não pode perder, porque eu vou ensinar pra você como conseguir um Minecraft original full acesso. Opa, é aí, gostam do bem? Eu tô aqui ó, no meio do muvugo, do muvugo, pra avisar pra vocês que hoje vai ter uma livezinha no canal, então fica atento. E eu também vou ensinar vocês como faz pra estar upando mais rápido, num jeito mais prático, mais simples, mais simples, que é o básico que todo mundo já deve saber, mas alguns acham que é diferente. E aí, galera, estamos aqui na arena, lembrando que essa arena aqui, todo mundo é igual, todo mundo é P-10, entendeu? Todo mundo é, todo mundo aqui, não tem diferença alguma, aqui todo mundo é igual mesmo, mas enfim, vejo onde eu vou ensinar pra vocês, vamos tá tirando um PVPzinho com os inscritos aqui no servidor, mano, deixar todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo aqui pra nós brincar, se divertir, aqui, na arena, 10 barra 10, aonde todo mundo é igual, aonde apenas o menos lagado vence, porque tá todo mundo lagado aqui no servidor, não sei se vocês sabem, Jesus, para! Não, 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 é U, U contra U, galera, não U, todo mundo contra o Skyzinho aí, pra eles. Aí não dá certo, não, aí é, vocês querem arrebentar a boca do balão? Beleza, então, seu filho da mãe, toma essa! Ih! Ih, seu filho da mãe, aqui o PVP começou tudo mesmo, mano, aqui eu sou brabo demais, 10 barra 10. Toma! Mas já mandei pra longe, ai! Ui, que des... Nossa Senhora! Ih, rapaz, aqui é o rei, uh, toma! Ó, 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 como vai, o povo vai sair, que eu vou sair como já, ó? Play! Já... Play! Já saí brabo já, nossa, já foi dormindo, 3, 2, já dormiu todo mundo já. Ah, aqui o negóciozinho, agora eu tô brabo, galera, agora eu tô brabo, agora vocês mexeram com o gol errado. Agora eu tô brabo, toma! Toma essa! Toma! Ixi, agora eu tomei aqui, mas vocês acham que eu vou ficar... Por isso! Toma! Já vai embora! Próximos! Cadê o próximos? Nossa Senhora! Amei que tem mais, eu tô esperando carregar minhas skills aqui, já vou chegar aqui, ó! Play, 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 play! Nossa, o cara deu a voadora dele ali, mano! Toma! Nossa Senhora, calma, deixa eu... Ai! Ah, dessa vez foi um pouco legal, foi um pouco melhor, vou ensinar aqui agora, galera, vou, vou... Vamos, depois nós volta aqui na areia, deixa eu ver aqui, ó! Depois nós volta aqui, galera! Tem que mostrar um, 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 um coisa aqui, vamos sair, vamos sair da arena, vamos sair da arena. Vamos lá! É o seguinte, galera, vamos chegar aqui já, de enrolação, vocês querem saber como faz pra otar o pano rápido nessas coisas. Deixa eu ficar nessa aqui, vou ficar nessa cagona aqui, beleza? Vou ficar nessa aqui mesmo? Isso! Enfim, deixa eu ficar nessa aqui mesmo. Assim, ó, pra vocês terem otar o pano rápido, tem a forma mais básica, que é o normal, onde todo mundo sabe, que é ficar eliminando o NPC. Você vem aqui, eliminando o NPC. Nossa, mano, tá muito lag, Jesus, para de lag. Que é o básico, ficar eliminando o PC, o NPC, né? Ficar eliminando o PC, é meio difícil, né, Skyrim Prince. Ficar eliminando os NPCzinhos, porém, vai chegar num ponto, que é no meu level aqui, que é muito, muito difícil. E hoje tá um pouco mais difícil, a gente tá conseguindo RC. Eu não sei se eles nerfaram o tempo de spawn dos NPC, eu não sei, mas eu sinto que hoje tá um pouquinho mais difícil. Antes eu conseguia mais rápido essas coisas, entende? Então, tipo assim, a ideia, a ideia que, 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 que eu tenho, deixa eu falar pro cara aqui, meu amigo, isso aí eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não comprei tudo ainda. Eu não comprei tudo ainda. Deixa eu falar aqui pro cara aqui. Então, é assim, a ideia é o seguinte, se você tiver um amigo, ou tiver um outro computador, ou um notebook, não sei, e você tiver aí, que você consiga abrir duas contas, vai ficar mais fácil pra você estar upando. Vai ficar muito mais prático. Ou se você tiver um amigo seu pra te ajudar, você vai dizer, ah, fica aqui uma horinha me ajudando, que daí eu fico uma horinha te ajudando, entende? Por quê? Esse vai ser os meios mais rápidos que vai ter pra você conseguir ganhar RC e conseguir ganhar XP. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tô com 900, isso aqui ele tá 400, deixa eu destruir esse carinho aqui, ó, vou alimentar aqui, deixa eu alimentar aqui, antes que alguém pegue aqui o meu lanche. Ó, 900, fui pra 300, né, por quê? Dá 400. Então, esse é o mais rápido, os demais dá 200. Então, se você tiver um amigo seu, que fique te ajudando, além de você eliminar os NPC, eliminar o seu amigo, assim, mano, você vai ver, vai parecer que é demorável. Nossa, cara, mas só 400, 400. Quando você ver, mano, você já vai ter ganhado muito level, já vai ter ganhado muito, muito RC e muito, muita coisa. E outra, tem que ter dano XP. No começo, galera, no começo, nem precisa tanto, até o level 300, 400 ali, até o level 400, não precisa de um double. O importante é você ter um servidor privado, esse seria o mais essencial de tudo. Então, se você tiver um amigo que tem um servidor privado, ele vai te ajudar muito. Por quê, querido ou não, é preciso você ter um servidor privado, é preciso você ter um servidor privado, vai ser o meio mais fácil. Porque vocês sabem, no servidor global, gente, é muito, 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 muito difícil, entende? Tipo, no servidor global. Porque tem muita gente, e tem muita gente que vem no servidor global pra tirar o PVP, entende? Pra, 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 pra ganhar dos caras, pra essas coisas. Então, tipo, vai ser difícil sim de você conseguir upar o servidor global sem ter um servidor privado, entende? Então, se você tiver um amigo, ou você combina com o seu amigo, vocês compram um servidor privado, que é 50 Robux, se eu não me engano, é bem baratinho. Mas, é o jeito, entende? É o melhor jeito que tem, pra você conseguir ficar forte, querendo ou não. Amigo, eu só tô bem perto, porque tá muito lagado, eu não quero acontecer isso que aconteceu. Tá muito lagado, me desculpa, me desculpa mesmo. Eu não gosto de estar eliminando ninguém, assim. Eu parei de ficar eliminando os caras, sabe? Só se o cara me ataca mesmo, e olha lá, se for muito fraco, eu nem dou bola. Digamos assim. Mas, enfim, esses são os men, entende? E você, se você não tiver um amigo, ah, Sky, não tem amigo que eu faço igual eu. Eu não pedi ajuda, tipo, de ninguém pra me ajudar upar. O que eu fiz? Peguei um servidor privado, peguei WXP, e eu venho nos spawns aqui, ó. Eu fico rodopiando esse lugar aqui, ó. Rodopiando ele, e eliminando tudo. Aí, quando eu me canso, eu venho num cantinho aqui, assim, ó. Vou mandar um exemplo aqui, ó. Venho nesse cantinho aqui, que é um spawn de NPCzinho, ou ali onde tá aquele maluco. E fico aqui, ó, entende? Tux, 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 tux. E fico aqui de boa. Ou eu venho bem aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. E fico. Porque aí eu pego o NPC que nasce dali, e o NPC que nasce aqui. Então eu consigo dois NPCs de uma vez, entende? Aí é o meio mais rápido, o mais fácil que tem. Tipo, assim, é essencial você ter um servidor privado, infelizmente. Depois que você pegar o nível 500 pra cima, aí você pode ficar aqui, assim, se divertindo um pouco mais, entende? E fica atrás de código, mano. Infelizmente, eu já tentei entrar em contato com o dono. Ele não fala comigo, não fala com, acho que nem em BR. Então, tipo, infelizmente eu tento, sabe? Eu tentei conseguir alguns códigos pra tá ajudando vocês novos aí que querem começar. Nem que dê, tipo, 10 levels já é uma grande ajuda pra quem tá querendo começar, entende? Porque o começo desse jogo é muito difícil. Como esse Tokugol é focado em PVP, ele é totalmente focado em PVP, né? Em X1, então, tipo, é difícil, entende? De você tá jogando sem ter um servidor privado, né? Infelizmente, é bastante difícil porque os caras priorizam o PVP, entende? Então, desde o level 1 ao level infinito, você vai tomar dano dos caras. Não tem essa, ah, level 20 você vai apanhar os caras. Não, você começa no servidor já apanhando, já. Basicamente assim que funciona o negócio aqui, né? E sobre os pontos, mano, sobre os pontos que muita gente pergunta, eu vou mostrar meus pontos aqui como é que tá. Mil em durabilidade, que é vida, essas coisas. Em Carrulho eu tô com mil também, que é dano. Em Speed, tô com 700, pretendo chegar a mil em Speed. E ali, em Saia, alguma coisinha, eu tô fazendo uns testes. Até agora, aonde eu vi mudança foi até o 200. A partir do 200 eu não consegui ver mudança, porém eu não sei dizer pra vocês porque eu tô com lag. Então, tipo, no momento, deixa até 200 ali, tá? Mas é o último negócio que você vai focar, sério, galera. O Pissau ali tem que ser um dos últimos negócios que você vai focar. Não foque, deixa ali pelo menos, tipo, uns 400 em Cagunha, uns 300 em Durabilidade, uns 100 em Speed. Aí você deixa ali 100 em Pissau e volta a focar nos outros, entende? Depois, depois que você estiver com muito, muito mais coisa, muitos mais atributos, você volta a focar nas outras coisas, beleza? Que é nesse caso o Pissau ali, que serve só pra pulir essas coisas aqui, assim, ó. Pra você ficar rapidão assim, sabe? Rapidão assim, ó. Entendeu? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Deixa eu vir aqui. Cadê? Vem cá, seu filho da mãe. Vamos tá tirando um PVP. Vou tá fazendo strike em todo mundo. Vou fazer assim, ó. Junta todo mundo. E vamos ver quem vai sobreviver. Junta geral e não se... Junta geral, deixa geral se juntar e vamos ver quem vai sobreviver. Aqui, ó. Vou atacar. Vou atacar e vamos ver quem sobrevive. Quem sobrevive. Vai. Junta aí. Vamos ver, vamos ver quem vai sobreviver. Quem que vai sobreviver, sabe? A galera tem que ficar junto. Tem que juntar. Vamos lá. Vamos lá. Freio. 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 Esse cara atrapalhou. Nossa, maluco. Por que que você veio aqui atrapalhar meu negócio aqui? Seu... Seu lixo! Desculpa, galera. Fiquei um pouco exaltado aqui mesmo. Porque não gosto de cara que vem aqui atormentar aqui minhas coisas aqui mesmo, mano. Só a unha que sobreviveu aqui, ó. Só os corujas que sobreviveram, mano. Só os corujas. Eita, nós. Mas... Ah, é, galera. Tem o T, tá? O T, ele serve pra defender isso. Aqui funciona, tá? Isso ajuda bastante. Isso aqui no lag não ajuda nada. Muito obrigado, meus otakus. Vocês estão assistindo até aqui e nós. Se vê no próximo vídeo. Lembrando que hoje tem live no canal e tchau! Bom, você tá se perguntando como é que eu faço pra conseguir o Minecraft Full Acesso de um jeito fácil, rápido e prático? O primeiro é o link aí na descrição. Está o site da MineBR.com Onde você pode estar conseguindo comprar o seu Minecraft original Full Acesso e jogar em qualquer servidor de Minecraft de um jeito fácil, rápido e simples. O que você está esperando aí, hein, Goze? Vai lá. Primeiro link na descrição. Acesse lá. Me marca no Twitter, caso você é do que de um. E vem chegar comigo lá no servidor de Minecraft original Naruto Dark. Beleza?